O que houve, Castiel? Está de manhã. Aconteceu alguma coisa com você? Não foi nada. Como não foi nada? Você acordou gritando. Eu já disse que não foi nada. Droga. Ariel, você viu para onde foi o Armin? Eu não o vi. Ele passou correndo e... Por que? Aconteceu alguma coisa? Não foi nada. É que eu acabei gritando com ele. E por que fez isso com o meu filho? Eu sinto muito. Acontece que eu fiquei perturbado ontem à noite. Teve um pesadelo? Sim, são frequentes. Que horrível. Bem, eu reparei que você está bem triste. Sim, eu não entendo o que aconteceu comigo. E principalmente onde vim parar. Você deseja voltar para a sua casa? Casa? Eu não conheço isso. Bom, eu preciso encontrar o Armin. Até mais, mamãe Ariel. Mamãe? Clara, onde você pensa que está indo? Ora, estou indo verificar o A3. Mas esse lugar é restrito. Você não tem permissão para entrar. Preciso coletar informações sobre o Castiel com o elemento A3. São ordens do chefe. Ah, sim. Então pode ir, soldado. Você sabe por que da minha visita aqui? Se quer saber sobre o Castiel, saiba que da minha boca não vai sair uma palavra. Acalme-se. Eu sou inofensiva, garoto. Não minta para mim. Você trabalha para o velho louco. Ok, eu vou fazer você confiar em mim. Hoje à noite eu virei aqui de novo e... Tudo bem para você? Tanto faz. Apenas saiba que se quiser saber sobre o Castiel está perdendo seu tempo. Ok, te vejo mais tarde, pequeno. Caramba, eu te preocupei por todo lugar. Está chateado comigo? Olha, eu vim te pedir. Eu entendo e aceito. Você nunca vai ser feliz aqui. Esse mundo não é o seu lugar. E é na superfície que você deve ficar. Superfície? Voltar? O que você está falando? Eu caí aqui, mas não foi à toa. Hã? Não foi um acidente? Que eu me lembre agora. Não foi um acidente. Eu estava fugindo de um lugar horrível. Onde passei boa parte da minha vida. Preso e torturado. Eu caí nesse buraco para fugir. Mas não pensei que fosse tão fundo. Muito menos que eu viria a vida. Além do sob o sol. Então, você não quer voltar? Claro que não! Eu fui muito bem recebido aqui. Você me deu toda a atenção. Me levou até a sua casa. Me ofereceu o que comer e uma cama confortável para dormir. Não trocaria isso por nada. Ainda mais pela mãe que você tem. A mãe que eu nunca tive. Castiel, eu sinto muito. Você não chora. Eu pensei que odiasse esse lugar. Por sermos monstros. Aqui é muito diferente da superfície. Eu não quero voltar. Quero ficar solado, Armin. Eu agradeço pelo melhor dia da minha vida que você me deu ontem. Era meu aniversário e não houve nada melhor do que os biscoitos que a sua mãe fez. Saudado por tudo até agora. E devo minha vida a você. Castiel, então você quer viver conosco para sempre? Sim! Armin! Você é pesado, Tupinha! Não me agarra desse jeito! Deparei um bolo bem gostoso, deve ser. Para comemorar seu aniversário, Castiel. Muito obrigado! Posso te chamar de mãe? Claro! Fico feliz que me considere uma mãe. Para você, humano. Principalmente por escolher morar aqui conosco. Eu também estou feliz. Vou ganhar um novo irmão. Bom, vamos iniciar nossa festinha de aniversário. Epa! Eu senti cheiro de bolo e nem me chamaram. Eu mesmo e eu estou morta de fome. Venha, Ellie. Vamos comemorar o aniversário do Castiel. Foi ontem, mas não custa fazer uma festa para ele. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? O que é isso? 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 O que é isso?